A primeira coisa, galera, que vocês tem que entender na hora de você fazer o seu primeiro beat é definir qual vai ser o mindset, ou seja, qual vai ser a vibe do seu beat. Na verdade, eu vou perguntar pra vocês, que tipo de beat que a gente pode fazer junto nessa aula aqui? Trap, funk, R&B, isso tudo se resume numa vibe mais tranquila, tá ligado? Uma vibe mais pista, mais festinha. Então a gente pode começar a fazer nesse estilo aí, tranquilo? Mas antes de a gente colocar qualquer nota aqui, qualquer acorde, a gente vai colocar a nossa escala musical, tranquilo? Já que a galera falou aí que queria uma vibe mais pista, uma vibe mais resenha, eu vou colocar um tipo de escala chamada Harmonic Minor. A Eolian dá pra fazer som pista também, eu vou usar essa aqui, Harmonic Minor, e nada mais nada menos vou adicionar aqui no nosso piano roll. Isso aqui, pra quem não sabe, galera, é uma escala musical, então eu vou adicionar aqui qualquer instrumento de timbres, tá ligado? Eu vou escolher um instrumento nativo, ou seja, que já vem com o FL Studio pra que vocês possam conseguir fazer a mesma coisa que eu, tranquilo? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, o Morphine. Eu vim em Strings, que é instrumento de corda em inglês, e eu botei aqui um Citar, que é um instrumento indiano, tranquilo? Eu vou tocar ele aqui um pouquinho, ativando aqui de novo o teclado alfanumérico, pra quem não sabe, eu tô usando o teclado pra digitar, pra tocar as notas, né? Gostei desse instrumento, eu vou usar ele. Então eu cliquei aqui, essa é a primeira nota, Sol, a diferença que eu botei na quinta e oitava. A próxima nota, um pouquinho mais, um pouco mais aguda do que a primeira, beleza? E aí a próxima nota você vai pelo Filho, ó. Quero mais aguda, ó. Ó. E agora, qual vai ser a próxima nota, Monte Cristo? Cara, é simples, eu vou descer um pouco agora, como se tivesse... É como se fossem altos e baixos, né? A melodia, ela é composta de altos e baixos. Se fosse tudo a mesma nota, rapaziada, seria um completo tédio. Olha só, vou botar tudo na mesma nota aqui, ó. Não tem, tipo, não foi emocionante isso, tá ligado? O objetivo de você alternar entre as notas é justamente você conseguir trazer emoção pro seu som, tá ligado? Olha só que legal, fiz outra escadinha aqui, ficou bom isso aqui. Fez o primeiro compasso, né? Aqui a gente tá no primeiro compasso. É o seguinte, eu vou duplicar esse primeiro compasso ao longo desses quatro. Então, aqui, ó. Lembra de deixar o magnetismo em beat, batida, beleza, rapaziada? O que eu vou fazer pra duplicar? Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B. Eu dupliquei nos quatro aqui. O que eu vou fazer agora, Monte Cristo? Cara, se você reparar, eu vou dar play aqui. Tá tudo igual, né? Isso também é chato. Então, é bom a gente alterar algumas coisas. Eu recomendo você, por exemplo, deixar os primeiros, no caso, o primeiro e o terceiro iguais, tá ligado? Geralmente, eu faço dessa forma. E os, entre eles, no caso, o segundo e o quarto, eu altero, beleza? Então, vamos aqui, ó. Eu vou alterar aqui algumas notinhas mesmo, tá ligado? Nada demais. Tá vendo? Então, fica um bagulho diferente. Eu ainda não gostei. Vou fazer assim, com a escadinha pra baixo. Gostei, gostei demais. E aí, o que eu faço aqui? Esse aqui eu vou deletar. Calma. Apertando o Ctrl, né? O botão esquerdo do mouse, clicando e arrastando, eu deleto. Simplesmente, vem aqui, ó. Shift. Shift, na verdade, antes de clicar. E aí, eu clico, arrasto e duplico, tá ligado? Assim, já dupliquei aqui. Então, ficou assim, ó. Nossa melodia. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso mover essas duas notas aqui, só pra dar uma alterada mesmo. Isso aí fica ao seu gosto, né? Mas eu gosto de fazer coisas novas. Então, eu vou aqui, ó. Tá vendo como ficou interessante? O que eu vou fazer agora é simplesmente clicar e arrastar essas duas notas. Eu selecionei elas duas. No final de cada uma, aparece essa escadinha que leva pra alongar. Eu clico, arrasto e alongo elas. Assim, pra alongar ela mais, tá ligado? Pra não ficar um negócio estranho. Então, vamos prolongar essas aqui também como meio que uma regra, né? Vocês estão curtindo? Então, esse é um tipo de melodia que você pode fazer aí logo de início, pra você conseguir fazer o seu primeiro beat, beleza? Mas a gente não parou por aqui. A gente vai pra... Tchau, 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 tchau.